Esperando minha mãe acabar de usar aquele negócio de cortar a cebola, que é o homófilo, gente, ela tá cortando tudo. Tudo. Oi, gente, sou a Yasmin Amorim, e hoje eu vou tentar fazer essa make aqui. Bom, eu acho que eu vou conseguir, mas, né, não sabemos, né, não sabemos. Então já aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Roda a vinheta! Bom, gente, pra começar tem que fazer a pele. Então eu vou fazer a pele, porque nesse vídeo eu só vou fazer o olho mesmo, e vou fazer uma transição aqui rapidinho e já vou aparecer com a pele pronta. Pronto, gente! Pele pronta. E aproveitei também e dei uma ajeitadinha na sobrancelha. Agora vamos pro olho, né, ó. Já peguei o espelhinho, que eu vou precisar da vida dele. Todos os pincéis, todas as paletas, porque eu não sei... Ele deu uma estourada, né? Porque eu não sei quais as sombras que eu vou usar. E é isso, vamos lá! Gente, eu vou começar passando o corretivo da Pink 21 aqui no meu olho. E vou espalhar com essa esponjinha. Que é bem pequenininha, muito fofa. Agora eu vou aplicar a sombra roxa. Vou pegar esse pincel aqui, ó, de esfumar. E aí eu peguei essas duas paletas. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse é um roxo mais escuro. E esse aqui é um roxo mais clarinho, é um lilás, na verdade. Aí eu vou misturar os dois pra não ficar muito escuro. E é isso, gente. E é isso, gente. Bom, gente. Já apliquei a sombra roxa. Eu não quis deixar muito escuro. Então eu deixei mais pra um lilás, né? Aparentemente. Agora, vamos fazer... Tá esquisito, né? Eu sei, tá meio esquisito. Mas no final, provavelmente vai dar certo. Então vamos lá. Olha, agora eu coloquei corretivo nesse potinho aqui, tá vendo? Não coloquei muito. E com esse pincel fininho, eu vou fazer a marcação da parte onde é verde água. Não coloquei nunca. E vai do outro lado. E vai enfim acontecer. E vai se tirar o outro lado. E vai me ver. Gente, já apliquei aqui no cantinho do olho Aí eu fui indo pra cá, tipo um arco mesmo, tá vendo? Agora eu vou começar a passar aqui no cantinho do olho o verde água Pra fazer aqui no cantinho eu vou usar essa paleta Essa cor, quer dizer? Eita, eu errei Vou usar essa cor aqui, verde água E esse pincel, que é bem fininho Pra fazer o azul, eu sei que esse aqui tá parecendo azul Mas na verdade é verde água, né? Mas tudo bem Pra fazer o azul eu vou misturar esse azul escuro com esse azul claro Vamos ver no que vai dar Agora pra fazer a parte de baixo, que é rosa Eu vou usar esse pincel aqui E essa sombra aqui, ó Que é um rosa bem forte Gente, ficou assim Agora eu vou fazer o outro olho Agora eu vou colar os cílios postiços, passar um batom Trocar de roupa e vou aparecer totalmente pronta Gente, esse foi o resultado final Eu gostei muito Olha aqui como ficou Eu coloquei esses cílios bem chamativos, né? Eu tenho um mais natural Só que eu quis colocar dessa vez esse que é bem chamativo E é isso Espero que vocês tenham gostado Beijo, tchau Gente, parece que tá meio descolado os cílios Mas não tá descolado Eu não sei o que tá acontecendo Mas é isso Tchau Tchau